Música Governo de Marleste apoia Toconhad para a República do Brasil no Rio de Janeiro para o Árabe Saharaí. E aconselho o ministro quarta semana aprova a resolução do governo onde foi apoio ao São Toconhad para a República Federativa do Brasil para a inundação em estragas a cidade do Rio Grande do Sul. O governo manifesta toda a solidariedade na fraternidade do povo brasileiro e a população no Rio Grande do Sul como o Brasil acontece. Além de que o Conselho-Ministro aprova o projeto Resolução-Governo, onde atribui donativo e dar o valor do dólar americano Rio Nenulu para a representação permanente da República Árabe-Saraúi Democrática e Timor-Leste. Medida de que a metem o laço histórico nebeliga Timor-Leste e a República Árabe-Saraúi Democrática. Resolução-Governo-Ruane apresenta-se vice-primeiro-ministro, ministro-coordenador de assuntos econômicos, no Ministro Turismo no Ambiente, nebel representa primeiro-ministro que era la Xanana Guzmão, Santina de Jesus, marido da Costa Giamen.